Minha laranja amada Amarga e dor do meu poema Feito de gomos, de saudade, minha pena Pesada e leve, secreta e pura Minha passagem para o breve, breve instante da loucura Minha ousaria, meu galope, minha galha Meu potro doido, minha chama, minha festa De luz intensa, de voz aberta Minha denúncia do que pensa Do que sente a gente certa Na camada, junto à praia Entre as dunas e os canapãs Só um vento e o mar E as gaivotas falam desse amor E então, bate, bate coração Louco, louco de emoção A idade assim não tem valor Deixar, vai dar tempo pra aprender Vai dar jeito pra viver O teu primeiro amor Cinderela das histórias A viver memórias A deixar mistério Já o fez andar na lua No meio da rua E a chover a fériu Ela quando lá o viu Encharcado e frio Quase o abraçou Com a cara assim molhada Ninguém deu por nada Ele até chorou E então, bate, bate coração Louco, louco de ilusão A idade assim não tem valor Deixar, vai dar tempo pra aprender Vai dar jeito pra viver O teu primeiro amor Tu estás livre e eu estou livre E há uma noite pra passar Porque não vamos unidos Porque não vamos ficar Na aventura dos sentidos Tu estás sem eu, mas só estou Aqui tu tens o meu olhar Tens a minha, não a verdade À espera de se fechar Nessa tua mão Deserta Vem que amor Não é o tempo Nem é o tempo Que o faz Vem que amor É o momento Em que eu te dou Em que te dás Vem que amor Não é o tempo Nem é o tempo Que o faz Vem que amor É o momento Em que eu te dou Em que te dás Não é o tempo Obrigado.